Música Minas Gerais adotou um programa dedicado a reduzir as taxas de congestionamento judicial nas varas criminais. Como funciona e como identificar os gargalos nas diversas unidades judiciais? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico. Uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amagens. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Daniel César Boaventura, que é auxiliar na comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 10 anos e já passou por 8 comarcas. Sabinópolis, São João Evangelista, Ferros, Itabira, Sabará, Pitangui, Conselheiro Lafayette e Belo Horizonte, onde está há 3 meses. O doutor Daniel também é mestre em Direito Empresarial pela UFMG e pós-graduado em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas. Doutor Daniel, obrigado pela presença. É um prazer receber aqui no Pensamento Jurídico. É um prazer todo meu. Pois bem, o nosso assunto hoje é o programa Julgar. Teremos também no terceiro bloco a indicação de leitura, no quadro Pensamento Literário, que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos hoje o apoio dos estudantes de Direito Pensamento Universitário, porque eles estão ainda de feriado por aí. Ok, doutor Daniel, a questão do programa Julgar é uma espécie de força-tarefa que identifica os chamados gargalos do judiciário, para trazer aí, que dificultam naturalmente um julgamento mais ágil. Qual é a diferencial dele, desse programa? Sim, o programa Julgar, ele visa exatamente isso, identificar esses gargalos que tornam o judiciário moroso, como a gente costuma dizer, que impede que os julgamentos sejam feitos em tempo adequado. Ele foi criado em agosto, instituído em agosto de 2016, pela presidência do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, ele começou em outubro de 2016. Então, ele começou antes, em comarcas do interior. Um plano piloto, né? Foi um plano piloto no interior e agora chegou em Belo Horizonte, em outubro. E inicialmente focado no juízo criminal, nos gargalos que a gente verifica para julgamentos de processos criminais, sobretudo processos do Tribunal do Júri. Agora, doutor Daniel, é somente a área criminal, como a gente citou aqui, ou todos os ramos de direito podem ser também beneficiados com essa medida, com esse método novo? Nada impede que o programa seja estendido também à área civil, tributária, administrativa. Mas, realmente, o foco inicial é o criminal, é uma opção de gestão, né? Mas, porque, além de... a gente sabe que a amorosidade dos demais processos, família, civil, incomoda as partes, mas o criminal incomoda não só as partes envolvidas, como a sociedade como um todo. Porque o crime, ele traz a insegurança à sociedade e o não julgamento dele traz ainda mais insegurança por causa da sensação de impunidade. Então, essa é a razão pela qual a questão da justiça criminal recebeu uma priorização da atual gestão. Sim, com certeza, essa foi a razão, a essência. E quais seriam os desafios dessa melhoria na prestação judicial na justiça criminal? Bom, o primeiro desafio, esse desafio, na verdade, ele é da justiça como um todo. Nós temos uma demanda maior do que a capacidade de trabalho. Eu posso dizer especificamente do Tribunal do Júri aqui em Belo Horizonte, por dados que eu tenho, não são precisos, mas dá um norte. Todo ano, cerca de 800, 700 a 800 processos ficam prontos para serem julgados pelo Tribunal do Júri. Aqui em Belo Horizonte, nós temos dois tribunais do Júri e cada um consegue julgar, em média, 200 processos por ano. Então, só por aí a gente já vê que o número de processos que ficam prontos para julgamento é o dobro, praticamente, do número de processos que são efetivamente julgados. Esse é um dos gargalos, né? Porque também a questão da execução penal também é outro gargalo. Já é uma etapa posterior. Exatamente. É um outro gargalo também. E como funciona, então, nesse caso, doutor Daniel, a aplicação desse método aí do programa julgar na justiça criminal de forma a agilizar e diminuir essa distância entre a acusação, a condenação, a inquérito e o julgamento? Sim. A ideia lógica, a primeira que viria à cabeça de todo mundo, foi como resolver isso? Então, criamos mais duas varas de tribunal do Júri, ou três varas, né? Coloquemos mais juízes, etc. Mais investimentos? Mais investimentos. Mas aí o problema é a falta de dinheiro. Todo mundo sabe, nós estamos numa crise brava, né? E o Estado é um dos mais prejudicados aqui, o de Minas. Então, não há dinheiro para criar outras varas. Isso envolve custo, porque tem despesas com novos funcionários, com novos juízes, com novos promotores, porque vai precisar de novos promotores para atuar, novos defensores. Então, essa é uma solução, mas era impossível de ser tomada. A ideia, então, aparentemente é simples, mas é aquela questão, é igual parabéns para você. É simples, mas até alguém inventar, né? Foi designada uma... foram disponibilizados novos ambientes, digamos assim, do próprio Tribunal de Justiça, além dos dois tribunais do Júri que já existem no fórum. Seria espaço físico. Espaço físico, um deles é no Tribunal de Justiça da Rua Goiás, o auditório que nós temos lá, e o outro no antigo Tribunal de Alçada, que fica na Francisco Salles, lá também tem um auditório. Então, três vezes por semana, quarta, quinta e sexta, são designados dois juízes auxiliares, no caso é o carro que eu exerço, um para o Tribunal de Justiça da Goiás, o outro para Francisco Salles, e lá são designadas sessões do Tribunal do Júri, em complementas que já ocorrem no Fórum Lafayette. Então, aumentou, inclusive, a realização de audiências, de sessões do Tribunal de Júri. Exatamente. Então, dos dez que são feitos por semana já no Fórum Lafayette, agora nós temos seis a mais. Então, de dez, passou o aumento de 60%. Então, aumentou a produtividade, então, o trabalho dos juízes e servidores. Mas também é preciso da parceria importante do Ministério Público, que participa do julgamento, da defensoria pública e dos advogados. Mas, sobre essa ação, eu gostaria que você falasse no próximo bloco, a gente volta aqui, daqui a instantes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br. Hoje estamos discutindo sobre o programa Julgar, que é dedicado a diminuir as taxas de congestionamento nos processos e melhorar e agilizar a prestação jurisdicional. O nosso entrevistado é o juiz Daniel César Boaventura, que é auxiliado à comarca de Belo Horizonte, que vai contar para nós agora, nesse bloco, uma questão que eu deixei para o senhor no bloco anterior, a respeito da parceria com outros órgãos. Porque não adianta o tribunal aumentar a sua produtividade se não tiver o apoio do Ministério Público, Defensoria e dos próprios advogados, né? Sim. Realmente, essa parceria é essencial ao funcionamento desse programa Julgar. Porque, no caso, eu estou dizendo especificamente Belo Horizonte, eu não conheço no interior, mas em Belo Horizonte, os juízes auxiliares que são designados, a função dele já é auxiliar o Tribunal de Justiça, inclusive nesse tipo de programa. Então, nós temos essa função. Já o Ministério Público, ele tem indicado promotores de outras comarcas. Eles vêm aqui cooperar, eles abrem mão do serviço que eles já têm na comarca deles, não só no dia do julgamento, mas também na véspera, porque eles precisam estudar o processo, e nem sempre são processos pequenos, e a Defensoria Pública é a mesma coisa. E assim também os advogados, porque eles já têm outras audiências agendadas, outros trabalhos agendados e precisam vir aqui. Então, a engrenada tem que funcionar. Ela tem que funcionar com a colaboração de todo mundo. O senhor falou no bloco anterior a respeito da atuação desse programa Julgar, que seria naquela fase de conhecimento no primeiro grau, né? E também, naturalmente, o senhor falou de taxas de congestionamento. Explica para nós o que vêm a ser essas duas questões aí. O processo, ele segue duas fases, basicamente, que são a primeira fase com os juízes, é o primeiro julgamento que o processo tem. A segunda fase seria já em grau de recurso, o processo vai para os tribunais. Existem ainda fases especiais, que seriam o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, mas não é a regra. A gente pode dizer que atualmente os tribunais já estão até relativamente bem aparelhados para proceder julgamentos rápidos de segunda instância, mas a primeira instância ainda não. Ela está defasada em número de pessoal, de servidores, de juízes, de estrutura. Então, esse gargalo é exatamente isso. A demanda cada vez cresce, as relações sociais são mais complexas, geram mais problemas, geram mais conflitos, e eles desagam quase todos no judiciário. E se a gente não conseguir dar vazão, ele fica paralisado. E já pode ser sentido os efeitos benéficos do programa julgar? Porque na justiça do Brasil, ela tem quatro graus, né? Ela é feita onde exatamente? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Agora, a partir de agora, sabemos que a partir da segunda decisão, a confirmação da primeira instância, a condenação já é cumprida, né? Agora, qual é o efeito que você já percebeu desse programa julgar? Já deu algum efeito para avaliar realmente se foi positivo? É claro que ele ainda não atingiu um ano, então não temos dados precisos. Mas, assim, avaliações pontuais, parciais, sim, trouxe já melhoras. Já podemos ver algo que não acontecia há mais de dez anos, que é o número de processos julgados ser maior do que o número de processos prontos para julgamento, em meses específicos. Isso desde outubro. Então, em outubro, quando começou aqui no Belo Horizonte, havia cerca de 700, 800 processos para terem a sessão de julgamento agendada, ainda, assim, parados e esperando. Hoje já caiu para 400 e tantos, 500 processos. Então, assim, a gente vê que nós estamos conseguindo realmente... E essas sessões são antecipadas, a marcação desse... Sim, sim, são antecipadas, eventualmente elas estão marcadas. Aí eu posso citar um exemplo que eu vi, informações de governador Valadares presente, a processo está marcado para 2018, meios de 2018 até 2019, e já estão sendo antecipadas para serem julgados agora. E a ideia é que a gente consiga, quando um processo chegar pronto para ser julgado no tribunal do júri, a gente já possa marcar a sessão... Destificar as várias etapas. Imediatamente e já fazer o julgamento. Para todo mundo acompanhar e saber quanto tempo vai durar esse processo. Sim. É possível estabelecer um prazo de duração de um processo? É difícil. Pela lei, sim, a gente pode prever, mas são muitas variáveis, né? Recursos, né? Recursos. A questão da taxa de congestionamento, ela me parece que seria identificada por meio de um monitoramento. Como é que é feito isso? Como é que se identifica esse gargalo nas diversas varas e diversas unidades judiciais? Os sistemas informatizados do Tribunal de Justiça, a Corregedoria faz esse monitoramento em conjunto com a coordenação do programa Julgar. Esses dados todos nós temos hoje disponíveis, assim, a data de entrada do processo, a quantidade de processo que está represada e também avaliações pontuais, né? Assim, os servidores do Tribunal da Corregedoria vão às secretarias também para identificar fisicamente. Porque, eventualmente, há gargalas até entre organização do serviço, né? Física, que o sistema informatizado eventualmente não identifica. Sim. Quer dizer, por meio desses números, dessa estatística, é possível perceber quem está produzindo mais, quem está produzindo menos, quem está com dificuldade de dar respostas. Sim, com certeza, sim. E esses magistrados que cooperam, né? Naturalmente, se existe uma vara, unidade com congestionamento, com dificuldades, vão receber apoio, ajuda, o reforço de outros servidores e de outros magistrados. Isso é feito pessoalmente, presencialmente ou é remotamente? Há as duas possibilidades, né? A cooperação pode ser física, por exemplo, na sessão de julgamento do tribunal do júri, aí eu vou dizer agora do interior, não tem como ser feito à distância, então ele precisa se deslocar. Por isso, opta-se por juízes que estão ou na própria comarca, às vezes em uma outra vara que é menos sobrecarregada, que está com serviço indígena, ou de comarcas próximas, vizinhas, até para diminuir o custo do tribunal. Mas está também, já é uma ampliação do programa julgar, que não só em realização de tribunais do júri, mas também para proferir sentenças. Então, esse tipo de trabalho pode ser remoto. Os processos, eventualmente, são encaminhados por malote e o juiz recebe, profere a sentença e devolve. E atualmente, com o processo eletrônico, não precisa nem haver esse encaminhamento. O juiz, de qualquer local que ele tiver, insere o certificado digital e acessa o processo de uma outra forma. Via computador, né? Via computador. E esses magistrados que cooperam, servidores que cooperam, eles recebem algum treinamento, alguma capacitação específica para isso ou não? Não, não existe uma capacitação porque, de certo modo, é o próprio trabalho que nós desenvolvemos. Na verdade... É porque ele vai ter que lidar com um processo que não teve o mesmo conhecimento, pleno conhecimento que o outro que já o recebeu e conduziu, né? Sim, nesse ponto o processo ele vem apto a julgamento, completamente instruído, né? E nada óbvio também, eu, por exemplo, adoto essa medida. Se eu tenho dúvida num processo que foi instruído por um outro colega, eu entro em contato. Isso também depende até da cooperação entre nós também, né, magistrados, a dedicação. Naturalmente, esses magistrados que vão atuar em outras, cooperar com outras, várias outras comarcas, o trabalho deles tem que estar mais organizado, mais regulado para não sobrecarregá-los, né? Sim, senão a gente cobre um santo e desgaste o outro, não é assim? Exatamente. Muito bem, eu vou fazer um novo intervalo, eu gostaria de saber no próximo bloco, então, quais outras práticas acontecem aqui em Belo Horizonte que têm dado resultado para o programa Julgar. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amargis. Hoje estamos falando sobre o programa Julgar, que é um programa dedicado a melhorar a prestação jurisdicional nas varas criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O nosso entrevistado é o juiz Daniel César Boaventura, que é auxiliar na comarca de Belo Horizonte. Doutor Daniel, então, a questão é os casos na área criminal que merecem priorização. Existem alguns ou não? Sim, como eu disse, inicialmente tem sido o Tribunal do Júri, mas agora, esse ano, já foi estendido também para as varas de tóxicos, que julgam os crimes da legislação contra drogas. As três varas de tóxicos aderiram a esse projeto e estão com a pauta dobrada. Está havendo audiências na parte da manhã, três audiências por dia de cada uma das três varas, e também na mesma ideia, um juiz auxiliar, um promotor cooperador, que em geral vem de outra comarca, e um defensor público ou advogado. Mas são processos que têm que ser mais simples, sem prioridade legal, os réus estão soltos, para que possam terminar até a hora do almoço para iniciar o trabalho normal. Então, está ocupando a hora da manhã que estava disponível. Que estava ocioso, sim. Entendi. O senhor falou muito sobre o Tribunal de Júri aqui. Qual a importância que ele tem nesse processo judicial? Qual é a função dele? O Tribunal de Júri, ele cuida do julgamento dos crimes mais graves que nós temos, porque são atentos ao maior bem jurídico nosso que a vida. Os crimes dolosos contra a vida são julgados no Tribunal de Júri. Seria o homicídio, o infanticídio, instigação e induzimento ao suicídio e aborto. Mas, digamos que quase 100% é o homicídio que é levado ao Tribunal de Júri. E, nesse ponto, é importante a composição dos jurados que fazem a presença popular nesse julgamento. Como é que é feita essa composição, os critérios dela? Sim. Antes de falar da composição, é importante dizer por que jurados e não juízes. Porque o crime contra a vida é tido como um crime que pode parecer estranho, mas que qualquer pessoa é capaz de cometer. A pessoa fala, mas eu nunca vou matar alguém? Eu falo, depende. E se você tiver pressa a ser morto e conseguir pegar a arma daquela pessoa e, para se defender, você mata aquela pessoa. É um homicídio. É legítima defesa. De defesa. Mas é um homicídio. Agora, roubar é a mesma coisa. Eu diria, você é uma pessoa que não precisa, não tem nenhuma tendência a praticar ilícito, pode falar, eu nunca vou roubar nada de ninguém. Então, ninguém melhor que a própria pessoa, o próprio cidadão julgue o par, para saber se aquele caso realmente merece ou não uma condenação. E a composição é feita... Mas só para, nesse ponto que você falou da vontade popular aí, da visão popular, isso pode, de certa forma, trazer algum tipo de injustiça, já que as pessoas não têm o mesmo nível de conhecimento da lei que tem um magistrado. Eventualmente, mas existe até uma regra legal para evitar, a gente tentar evitar que isso aconteça, que a gente chama de desaforamento. Que, na hipótese, vamos supor um crime que aconteça e cause muita repercussão em uma cidade pequena, em uma comarca pequena do interior. Então, ali, todo mundo já está abalado com aquela situação. Então, a gente já pode dizer se os jurados já estão previamente parciais. A gente tem dúvida da imparcialidade dele. Então, esse processo é desaforado, ele é enviado para uma outra comarca que não tem uma relação próxima com aquela, para que lá a gente consiga, então, uma imparcialidade dos jurados. Aí que entra no que o senhor falou da composição, dos critérios de composição desses jurados, né? Sim, a composição é feita por cidadãos de idoneidade reconhecida, indicados a pedido do juiz, por requisição do juiz, por autoridades locais, por escolas, por conselhos de comunidade, conselhos de bairros, instituições de ensino as mais variadas, pessoas de bem, digamos assim. Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu trouxe dois livros, um deles é esse Ilusões Perdidas, a Ditadura Envergonhada, do Hélio Gásperi. É uma coleção, na verdade, de cinco volumes e trata do período de 1964 até a retomada da democracia. Ele não tem um foco especificamente em defender os movimentos contra a ditadura, muito menos a ditadura. Então, é importante que é um livro muito denso. Ele levou cerca de 20 anos para escrever toda a coleção e mostra a história do Brasil, praticamente de 1920, que é a origem daquelas pessoas que foram os atuantes da Revolução, o golpe de 64, como queiram dizer, e explica muito também o nosso dia de hoje, porque muitos daqueles personagens ainda estão hoje ou são consequência, os motivos daquela época. E ele desmistifica um pouco aquela questão de mocinho e bandido. A gente vê que nem todo mocinho era mocinho, nem todo bandido era bandido. e é uma leitura muito interessante, mais densa, mas é muito interessante para quem gosta. O outro livro, esse já é mais leve e interessantíssimo, O Ancião que Saiu pela Janela e Desapareceu. Conta a história de um senhor de 100 anos de idade, no dia do seu aniversário de 100 anos de idade, resolve pular a janela do asilo e viver a vida, iniciar a vida. E ele se envolve numa situação de um crime muito grave, e ele se vê envolvido nele. E essa história que vai se desenrolando é intercalada com lembranças de desde o nascimento dele, em 1920, 1917, perdão. E ele participa, como um Forrest Gump, de todos os grandes acontecimentos da história mundial. E a história é tão bem escrita e tão verossímil, parece tão verdadeira, que em determinados pontos a gente chega a acreditar que ele participou até como causador de vários eventos da nossa história recente. Então, são dois livros que eu recomendo. Uma boa indicação, boas indicações, não é assim? Doutor Daniel, voltando ao nosso tema aqui da composição de jurados, muitas vezes aparecem voluntários, né? Quando isso não acontece? As pessoas são indicadas por quem? Sim, há muitas pessoas que gostam de ser jurados e se alistam para ser jurados. Mas não é o suficiente, porque nós precisamos, a cada período de julgamento do juro, de 25 jurados. Então, é aquela lista que eu disse inicialmente que o juiz requisita, autoridades, conselhos, comunidade, etc. É formada uma lista de 400 a 1.500 jurados todo ano e deles são selecionados, sorteados os 25 que vão participar daquele período de julgamento. Mas no julgamento específico... É o número máximo, 25? O número máximo. Existe o mínimo também? Não, existe o número de 15 para se iniciar a sessão de julgamento. E o número máximo de 25. Mas o julgamento mesmo é feito por sete jurados que são sorteados, dentre aqueles 25, e compõem o que a gente chama de conselho de sentença. É o conselho dos juízes leigos. Caso um desses jurados esteja escolhido, convocado e não comparecer, ele está sujeito a alguma sanção? Sim. Embora seja um dever cívico, um dever moral, que a pessoa deveria ir independentemente de sanção, eventualmente há os que não comparecem, não justificam, e sim estão sujeitos a sanção de 1, uma multa de 1 a 10 salários mínimos, pelo não comparecimento. Desde que não justifique... Desde que não haja uma justificativa fundada, evidentemente. E tem alguma remuneração? Ou quem vai no dia que vai atuar, me equilifique perante o trabalho dele, por exemplo? Tem alguma falta? É proibida não só o desconto de remuneração, como até a dispensa também do trabalho em função, pelo empregador, né? É proibido o empregador dispensar do trabalho o jurado. Então, ele tem assegurado o emprego, tem assegurado a remuneração daquele dia. É uma certa estabilidade temporária no trabalho, vamos dizer assim. Eu entendo que a maior vantagem é a colaboração mesmo com a justiça, assim como o mesário na justiça eleitoral. Eu fui mesário por 12 ou 14 anos e sempre gostei muito. Mas ainda outras vantagens, digamos assim, que seria, por exemplo, num concurso público, é um critério de desempate, para quem esteja na mesma condição. Um dos exemplos. E hoje o concurso público está em voga, né? Todo mundo procurando fazer. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz Daniel César Boaventura, que é auxiliar da comarca de Belo Horizonte. E falamos aí sobre o programa Julgar, que é dedicado a reduzir as taxas de congestionamento nas varas criminais. Doutor Daniel, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. É um prazer. Nós agradecemos também. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento.com.br. Obrigado e até a próxima.